Hello galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, então se você quer ver é só vir comigo, então vamos! Hoje eu tô diferente, né gente? Hoje eu tô de boné, que tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro quando eu comprei esse boné. Então vamos começar o vídeo que eu vou mostrar pra vocês as comprinhas. A primeira comprinha é esse demaquilante. Tá aqui tá escrito água mixelar demaquilante. Ele é 250ml e ele é usado pra remover a maquiagem. Ele foi 20 reais. Aí, gente, esse pop-it, né gente? Eu acho que é isso, né? Aí ele foi... Eu acho que ele foi 14 reais. Aí ele é de apertar, né gente? Você fica apertando essas bolinhas aqui, ó. Que eu gosto bastante, porque me relaxa bastante. A próxima comprinha é esse gloss da marca... Ele é da marca Avon. É lip gloss. A cor dele é nude e ele é 7ml. Ó, gente. Eu uso bastante esse gloss, eu gosto bastante dele. Não me lembro quanto que eu paguei nele. A próxima comprinha é essa garrafa. Inclusive eu vou abrir ela aqui. Pronto, gente. Abri a garrafa. Ela é assim, rosa. Ela é 500ml. Aí ela tem até essa alcinha pra segurar, gente. Eu não lembro quanto que eu paguei nela. Gente, eu tinha comprado essa paleta de sombras para o olho. Que ela é da Vivai. E ela tem várias cores lindas, né gente? Só que... Quando chegou, chegou essa paleta. Mas essa paleta, gente... Sim, veio duas paletas. E, gente, até hoje eu não sei o motivo que essa paleta veio. Só sei que agora eu tenho duas paletas. Essa daqui eu ainda nem abri. Essa também eu ainda não usei, tá gente? Gente, vou fazer um vídeo aqui testando. E, gente, agora eu tô aqui com duas paletas, né? E, bom pra mim, né gente? O que eu ia ter uma, agora eu tenho duas. E foi 20 reais. Que, no caso, 20 reais era uma. Mas acabou vindo outra também. E eu não sei se veio de brinde ou algum engano. Não sei. Gente, a próxima comprinha é esse corretivo. Ele é da marca Avon Color Trend. Ele é um corretivo em bastão. Gente, eu sou bem branquinha, né? Aí o meu tom, eu acho que ele é o primeiro. Eu já usei esse corretivo, gostei bastante. A próxima comprinha é esse batom. Que eu não sei se vocês lembram, mas tem um vídeo aqui no canal em que eu comprei um batom da mesma marca que esse, da Avon Color Trend. Só que ele era de outra cor, eu não gostei da cor. Então, eu fui e comprei outro, da cor mais escura. A cor desse é cereja do bolo. Eita! Ele é mate. Eu gostei bastante da cor desse, gente. Ele é bem bonito. A próxima comprinha é uma ring light. Gente, já tem algum tempo que eu comprei essa ring light, só que eu tava esperando eu comprar mais umas coisas pra poder fazer esse vídeo de comprinhas, né? Eu vou tentar mostrar minha ring light pra vocês, tá? Aqui tá só a caixa da ring light, porque eu tô usando a ring light pra gravar o vídeo. E a ring light que eu comprei, ela é 30 centímetros. Com diâmetro 26 centímetros. Ela vem com um tripé de 1,90m. E eu vou tentar mostrar ela pra vocês. E a minha ring light foi 130 reais. E a última comprinha é essa máscara pro cabelo. Gente, essa máscara tá escrito que ela é de abacate com óleo de ricino. Que auxilia no crescimento. Ela é de hidratação e é ótima pra cabelos fracos. Tá escrito que ela é 100% vegano. E é bem fácil de usar, viu, gente? Ela é assim. Tem um cheiro bem gostoso, né, gente? Deixa aqui nos comentários pra mim se você usa alguma máscara pro seu cabelo ou não. Eu tenho essa e tenho outras também. Eu ainda não testei essa pra saber se ela é boa. E ela foi 10 reais. Gente, isso foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Deixe seu comentário. E tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.